Ó, 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 para aí, para aí, para aí, para aí, meu irmão, pera aí, pera aí, pera aí Lohan depois que fuma baseado fica viajando no estúdio, pô, ó, escuta aí Aumenta o volume do som, aumenta o volume do som, aí, aumenta o volume do som, vai Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado, te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá bucetada de cima pra baixo Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho, senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho, é Alda e Playboy Aumenta o volume do som, aí, ó DJ, invertir o hits Vai, vai, vai Vou sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap tocou com uma proposta irrecusável Whisky, cama, boxe e um sexo bolado, te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá bucetada de cima e tu dá bucetada de cima Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho, senta a porra, vai Balança a cabeça pra lá e pra cá Só quem tá solteiro joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dava sentada de cima pra baixo Senta porra vai, caralho 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 DJ Betinho Hit Joga a mão pra cima